Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de organização e redecoração da penteadeira Eu liguei a câmera pra mostrar pra vocês uma pequena transformação que eu fiz aqui no meu cantinho da beleza Tô muito apaixonada, acho que ficou muito funcional e muito bonito Eu queria deixar mais clean e mais funcional mesmo e eu acho que eu consegui Então se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo Música Então gente, essa é a visão da penteadeira, como ela tá atualmente E eu vou aproximar pra vocês verem os detalhes dela E aí vocês vão ver como é que vai ficar depois da redecoração, tá? Tirei o espelho pra não refletir minha imagem que não tá nada bonita Então gente, tem essa caixa aqui, ó, que eu guardo algumas coisas Como esse pote, eu coloco algodão e cotonete Tem meus pincéis ali Aqui tem lápis, de olho, essas coisas Aqui tem alguns batons líquidos Aí essas canecas, eu coloco os pincéis Aqui nessa caixa os batons Ali máscara de cílio Ali eu coloco esponjinha Não é um tu, gente, só pra vocês entenderem como tá agora E como vai ficar depois da redecoração, tá? Aí tem umas paletas maiores aqui dentro dessa banheira Tem a minha água micelar Minha água micelar E algumas coisas como cola de cílio, pinça Aqui nesse potinho Então a visão geral da penteadeira hoje, ó É assim Ela sem espelho Agora Porque o espelho eu vou retirar realmente Eu coloquei esse espelho aqui no chão, ó Agora Porque eu vou pendurar ele aqui nessa parede Do lado da penteadeira Já tirei tudo aqui de cima E coloquei as maquiagens que estavam aqui na gaveta Pra começar a organizar melhor Deixar tudo bem organizadinho E eu vou usar aqui, gente Essas divisórias Na verdade são caixinhas de MDF Essa é uma caixa de MDF Essa aqui também Aqui é uma vasilhinha mesmo de cozinha Pra organizar e separar as maquiagens E deixar tudo no lugar certinho David já colocou o espelho daqui na parede Oi, hello Já colocou o espelho na parede E eu vou fazer essa parte agora aqui De organizar todas essas maquiagens aqui dentro E eu vou fazer essa parte agora E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto